Oi menina, tudo bem? A aula já vai começar, né? Daqui a pouco. Oi, eu sou Jay Luna, estudante do curso de gestão de turismo no IFPE Campos Recife e também sou ativista dos direitos humanos. E eu sou Luana Maria, estudante de saneamento ambiental aqui no IFPE Campos Recife e luto pelo direito da população trans e travesti. E aí, vamos? Transfobia é um crime, previsto no Código Penal Brasileiro. Mas afinal, o que é transfobia? Transfobia é toda e qualquer forma de discriminação ou violência contra pessoas trans e travestis. Se liga, a violência não está apenas nas agressões físicas ou no discurso de ódio, mas ela pode ser moral ou psicológica. A transfobia mata, mas não só isso. Ela também afasta pessoas trans de espaços como este. É difícil vir estudar quando a gente tem nossa identidade diminuída, contrariada, subalternizada constantemente. Quando nos excluem de grupos, projetos e outros espaços acadêmicos, isso é transfobia. Quando erram nosso pronome, isso é transfobia. Quando nos impedem de usar o banheiro ou vestiário, de acordo com a nossa identificação de gênero, isso é transfobia. Quando nos chamam pelo nome morto, isso é transfobia. A educação é uma ferramenta fundamental para a mudança social. Esse espaço é nosso por direito. A educação é um direito de todos, todas e todos. E a FPE conta a transfobia. E a FPE conta a te Pedra e Tolicka. E até a FPE conta a te a Cadre. Obrigado.